Começando mais um vídeo, meu nome é João Vilcas Hoje eu formo pra vocês 2 sem pistas italianas Um Ferrari F12 TDF Acelerando aqui na Cor Bianco Itália Mano, esse carro é lindo demais acelerando Finalmente um proprietário que acelera Um F12 TDF, a gente vai ver muito esse carro acelerando Fico feliz, parabéns ao novo proprietário Se estiver assistindo E é isso, também formo pra vocês a Vintador SVJ Com escape Novatec Tá lindíssimo, formo pra vocês esse F90 E é isso, já não se esquece de se inscrever Deixar o like, compartilhar o vídeo, que eu vou nessa Valeu, falou e fui Olha, estamos aqui com a Ferrari F12 TDF Nessa configuração Bianco Itália Mano, que carro lindo Uma coisa é que esse carro é engraçado Esse carro foi encontrar na Suíça E trouxe pro Brasil Mas ele tem algumas coisas da versão americana Que são esses ledzinhos em laranja Esses tijolos Que é legal demais Esses detalhes aqui que foram colocados depois no antigo dono O Scudetto em fibra de carbono E aí tem o visor em fibra de carbono Agora é demais Essas faixas são O Scudetto em fibra de carbono Olha isso como é lindo Mas é isso Fazia tempo que eu não vi esse carro parado Agora a gente vai ver muitos carros parados Por baixo aí Tem um V12 aspirado Que já é 700 cavalos Lindo demais Esse interior com alcantara cinza e vermelho Olha esse carro muito louco Essas aqui é a rosa que faz isso de tubarão Dói demais E os brake lights daqui Igual da Fórmula 1 Lindo demais Pra quem não sabe a F12 TDF Que é o nome dela O TDF tem isso aqui na letra minúscula Porque a Ferrari não pode usar a Tour de France Porque tem uma Ferrari chamada Tour de France Porque pertence a um circuito mundial Ao Tour de France Então a Ferrari Como é a Ferrari Ela colocou o TDF aqui na letra minúscula Pra falar que Não tem nada a ver com o Tour de France Não tem nada a ver com o Tour de France Então vai ganhar de R$9,00 Vai deixar R$30,00 Vai sobrar R$21,00 De chamar E esse TDF É porque ela faz o Tour de France Ao menos as caras da Antila Mas é isso Vocês estão chegando acelerando pra caramba Não tem gente ver de carbono Agora estão limpando ela Dá pra ver um pouco mais de tudo A gente tem a ligar Olha O parolzinho Esqueci de falar E o novo dono Tipo Foi engraçado Que ele falou Mano Eu tava Querendo comprar esse carro Mas não vi que tinha a foto E eu li o seu vídeo Eu falei Não é essa Eu falei Caralho Dá hora demais Mas é isso Um abraço Novo dono que estiver assistindo o vídeo Parabéns Você fez uma excelente compra E é isso Se você quiser ligar E me serve pra mostrar a voz A porta amante Vamos lá. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.